Está sendo velado neste momento em Divinópolis o corpo do engenheiro Leandro Pereira, que morreu depois de ser baleado no local de trabalho ontem em Divinópolis. A Valquíria Souza acompanhou o início do velório e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Valquíria, que tristeza. Realmente, Ana Tereza, muito fazer a cobertura hoje pela manhã desse caso, porque, como a Valquíria disse na pergunta para o major, foi um caso que realmente chocou Divinópolis ontem, a morte de um jovem trabalhador que estava ali em busca dos seus sonhos e, de repente, tem a vida tirada, simplesmente. A gente segue acompanhando, claro, esse caso e, assim como a família, clamando por justiça, porque é realmente uma tristeza muito grande a nossa solidariedade, os nossos sentimentos, a família do Leandro. O César Campos está no ponto de apoio, que foi montado no Parque do Barreiro. César, como está a movimentação por aí? Bom dia! Oi, Ana, bom dia! O César Campos fez com que a Secretaria Municipal de Saúde direcionasse o atendimento aos pacientes com sintomas para um laboratório, um ambulatório específico. O atendimento vai ser na Policlínica, que fica na região central da cidade. E a Aline Fonseca está ao vivo, direto de lá, traz as informações para a gente. Ei, Aline, boa tarde! Oi, Ana, boa tarde para você. Legalidade da exploração do nióbio em Araxá. O anúncio foi feito ontem em uma coletiva do Ministério Público de Minas Gerais. César Campos está de volta com as informações. O que ficou definido, César? Ana, antes de a gente falar sobre...